E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e começando a nossa chuva de conteúdo sobre Black Friday. É isso mesmo, fica ligado no canal porque daqui até passar Black Friday a gente vai falar sobre Black Friday. A gente vai ter alguns conteúdos de preço que são importantes para você poder construir a sua Black Friday, mas 99,9% do nosso conteúdo vai ser Black Friday. Segunda, quarta, sexta. Segunda, quarta, sexta. Então fica ligado, tá certo? E acompanha as lives também no Instagram que a gente vai falar bastante sobre isso. Então aqui embaixo tem o link do Instagram para você, tá certo? Então vamos lá. Um assunto que me perguntaram no nosso evento foi, Alexandre, como você vai programar o Fulfillment? Porque o Fulfillment do Mercado Livre para de receber mercadorias no dia 11 agora de novembro e volta só depois da Black. Então como que eu, Alexandre, estou fazendo minha programação? A minha programação está sendo feita em 125%, ok? 25% a mais do que eu vendo normalmente. Tá? Ale, você está fazendo isso em tudo? Não. Eu estou fazendo isso nas minhas apostas, certo? Então nas minhas apostas principais eu estou mandando 25% a mais do que o mês todo. Então eu estou mandando o que eu preciso para o mês. Peguei a média dos últimos três meses. Ale, estou lá 30 dias. Pega 30 dias. Se isso estiver numa crescente, dá uma estouradinha a mais. Se for interessante, a gente vai falar sobre isso no outro vídeo sobre estratégia, etc. Então se for interessante para você, tá? Você vai estourar. Eu estou fazendo assim. Então eu estou pegando, por exemplo, se eu vendo 100 unidades de um produto e eu estou mandando 100 unidades desse produto, eu mando 125 unidades desse produto. Não estou mandando da minha linha toda. Ah, Ale, mas se eu vendo uma unidade desse produto, eu tenho que mandar duas? Se você acha que você vai vender duas, manda duas. Mas essa não é a sua principal, as suas principais ofertas. Não são as suas principais apostas. Se você estiver apostando num produto que você vende um, se você estiver apostando que você vai vender dois, eu acredito que você está fazendo errado o que é a tua aposta, tá? Então eu, o Alexandre, estou pegando os meus carros curva A e lógico, eu já tenho Black Fridays para trás, então eu já tenho histórico de produtos, mas eu tenho produtos novos também que eu comecei a trabalhar esse ano. Então eu estou pegando o que eu mais aposto da Black Friday e estou mandando com 25% a mais, tá certo? Então corra, porque ainda dá tempo de colocar produto lá no Fulfillment e depois eu vou falar das outras regras quando não é Fulfillment. Então fica ligado e não perde nenhum vídeo, tá? Deixa o teu like aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, porque a gente vai falar muita coisa. A gente vai falar de planejamento, a gente vai falar de onde vender, qual canal escolher, como fazer a sua Black Friday, onde anunciar, como acompanhar, durante e o depois, como lidar com o depois, como lidar com os problemas. Então fica ligado aí. A gente vai avisar você pelo WhatsApp, a gente vai avisar você pelo Instagram, a gente vai avisar você pelo e-mail toda vez que sair um vídeo novo. Então se liga, se você não está no meu Instagram, aqui embaixo tem meu Instagram. Se você não está no meu WhatsApp, aqui embaixo nos links tem um local para você me mandar um oi pelo WhatsApp. Você vai achar o link lá da lista de grupos de WhatsApp e me manda um oi. Se você não está na minha lista de e-mail, entra aqui embaixo também e se inscreve. Tem a lista de fornecedores. Ali é o lugar mais rápido para o teu e-mail passar a fazer parte da minha lista, tá certo? Então se inscreva e não fique de fora, tá certo? Então eu espero você e vamos que vamos, vamos continuar falando de Black Friday, porque é a data, uma das datas mais importantes do ano para nós. Valeu e até a próxima. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube e o Google a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos para os canais, tá certo? Um grande abraço para você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.